Bom, estamos aqui agora com o Carlos e a Camila, eles são do IBDI, e antes de eu começar a fazer minhas perguntas, eu queria que vocês falassem um pouco do IBDI, por que vocês estão fazendo um evento de compliance, que eu sei que vocês estão trabalhando só com isso, o que levaram vocês a fazer, o que vocês acharam do evento, durante o evento e agora? Eu queria que vocês fizessem um apanhado geral aí do... Cara, estou muito feliz com o resultado do encontro, acho que o propósito da IBDI foi atingido, é algo que eu falei ali no encerramento e de fato foi, a IBDI se propõe a reunir executivos de alto nível, hierárquico e de poder de decisão dentro das empresas, para discutir temas relevantes, e hoje um dos temas mais relevantes que a gente tem no mercado é o tema de compliance, então esse encontro em específico é uma parceria nossa com a HBL Brasil, e foi algo que eles também nos demandaram como um tema relevante, que a gente conversa a todo momento no mercado, a gente tem encontros para RH, finanças, marketing, TI, todas as áreas que você possa imaginar dentro da corporação, então compliance não podia ficar de fora. e a gente se propõe muito, além de envolver esses executivos em torno de um tema relevante, em fazer uma dinâmica de contribuição, de colaboração entre todos. Então, como é um público do mesmo nível, todo mundo tem algo para contribuir, você vê aqui o Zé, que você acabou de entrevistar ele, não era um palestrante do encontro, mas foi um cara que a todo momento contribuiu... Atuou. ...com a interação, falou... Sempre perguntando, dando contribuição, falando de casos... Exatamente, trazendo a visão dele, trazendo a experiência dele, fazendo perguntas pertinentes para arrancar mais coisas do palestrante, então assim, essa dinâmica que a gente se propõe, de colocar todo mundo para falar e fugir do fala que eu discuto, né, ter uma colaboração entre todas as partes, acho que ela foi atingida em nível de excelência aqui durante esses dois dias, mesmo todo momento a gente teve interação constante, network forte e contribuição no tema de compliance, no propósito, no fim das contas da EBD e na nossa missão, que é desenvolver mercados. Então, eu acho que a gente contribuiu hoje para o mercado de compliance ao fim desses dois dias com esse encontro. Eu posso testar, contribuíram bastante. Foi muito bacana o que você falou, realmente, o network que você realiza, as histórias que você ouve, os testemunhos, as palestras, elas foram sensacionais. Sempre tem alguém ali, e como que vocês escolhem os palestrantes? É uma coisa interessante de contar para o público, porque, né, assim, só empresa top, só gente de excelência. Então, vocês que não são da área, como é que vocês identificam? É, na verdade, assim, a gente tem uma pesquisa prévia antes, né, que a gente chama de pesquisa primária, que ela, o objetivo dela é entender de fato como que esse mercado funciona, quem são as referências, não só as referências, mas quem tem algo a contribuir. Porque, às vezes, você tem uma empresa que não necessariamente é uma referência naquele mercado, mas tem um case, às vezes até de insucesso, que contribui tanto quanto um case de sucesso. Então, a gente faz todo esse trabalho de pesquisa, mas o que determina mesmo é o contato direto com o cara. Então, nenhum desses ativos que vieram aqui vieram sem ter falado com a IBDI, antes de tudo, e há muito tempo atrás, há quatro meses atrás, onde a gente conversou com todo mundo, a gente entendeu a realidade deles, a gente entendeu que todo mundo estava na mesma realidade, todo mundo estava na mesma página, para que a gente conseguisse reunir um público homogêneo de fato. Então, esse trabalho de pesquisa, e acho que eu vou deixar até a Camila falar um pouco sobre ele, que ela é a diretora responsável pela área de produção, é o que garante que a gente tenha essa continuidade, além da qualidade das palestras, mas a continuidade do tema que a gente teve, a fluência que ocorreu durante os dois dias. Excelente. Camila? Eu acho que vai muito em linha do que ele já falou, toda pesquisa, ela não sai do nada, ela não sai do tipo, olha, vamos olhar tendências, porque eu acho que no mundo todo mundo está falando muito de tendências, mas e o que está acontecendo agora? E o que está acontecendo no dia a dia? E a gente sentiu, desde o começo da IBDI, a gente sentiu que o universo corporativo precisava de algo mais, ok, vamos falar aqui, eu estou com um problema agora e eu preciso resolver, eu posso olhar para a tendência, posso olhar para o que está acontecendo no mundo, mas e o agora? Tanto que a IBDI surgiu por isso, há cinco anos atrás, ela começou com a ideia de dois sócios, né? E eles faziam grandes feiras, grandes iniciativas, para mil, duas mil pessoas, e eles sentiam que tinha uma quebra de expectativa, né? Para o executivo, principalmente esse level, ele chegava em um lugar e ele não conseguia trocar, de fato. Então eles falavam, pô, por que a gente não faz uma iniciativa mais enxuta? Intimista. Então muita gente fala, até para a gente falar, pô, por que não tem mais pessoas? Seria legal, né, se tivesse 100? A gente fala, não teria o mesmo nível de interação. Não, certamente é. Tipo, eu posso botar a mão no fogo. E aí surgiu, como é que a gente faz... E eu atesto isso, porque todo mundo, ao final de dois dias, todo mundo se conhece. Sim, sim. Você sabe todo mundo, já sabe o que é. A interação é muito boa, e é muito boa não só para quem vem discutir, mas para o provedor, porque a gente entrevistou várias pessoas aqui, discutiu e tudo mais, mas para o provedor de solução também. Eu falo de vocês também, se fizer um networking e tudo mais, você consegue, inclusive, ouvir a dor do seu cliente. Falar assim, pô, talvez eu estivesse com uma estratégia comercial errada, talvez não é isso que ele quer. Ele precisa de outra coisa, precisa de ter um outro approach. Então a gente tenta entender, e o que a gente brinca sempre no escritório, é que tem que ser um casamento de interesses. A gente não quer empurrar nada para ninguém. Se a gente ligar para alguém e falar assim, olha, vem para o projeto, não fizer sentido, nem vem. Nem vem porque atrapalha o nosso propósito, que é desenvolver mercados, que é melhorar o país, que acho que está todo mundo muito preocupado com isso. O que a gente pode fazer, qual é a nossa parte, que não dependa só de um ou só de outro ente, o que a gente pode contribuir. E aí, Flávio? Desculpa, Flávio. E a gente tem uma série de dinâmicas, que você pode perceber ao longo dos dois dias, que se diferem entre si, mas que tem o mesmo propósito, que é interação entre todo mundo em troca de experiências. Então, a Camila falou que você acaba conhecendo todo mundo, você consegue ouvir um pouco da história de todo mundo. E a gente faz essa mistura, né? Você pega, você chega, senta numa mesa, conhece um grupo de pessoas ali, você sai para o Coffee Break, conhece outro grupo, você volta no dia seguinte, a gente pede o pessoal trocar as mesas, você conhece outras pessoas, você vai para uma PMV com uma dinâmica que a gente teve. Vocês não escolhem quem está com quem, então a gente forma outras equipes, e aí você acaba tendo contato com, se não todo mundo, muito próximo disso. E estipulando os outros mais tímidos, né? Tem gente que fala assim, pô, não vou expor, porque... Super, porque algumas pessoas que apareciam tímidas, chegou lá na frente, não sei se você percebeu. Sim, foi muito agradável. Porque você acaba dando voz para todo mundo em determinados momentos. Então, você vê pessoas que não fizeram nenhuma pergunta por tempo, e por todos os outros motivos, quando chegou no momento da PMV, ou no momento de um painel de debates, contribuíram. Porque elas tiveram espaço para ter voz ali dentro. Então, acho que isso é muito importante e faz muito sentido. Você falou logo no primeiro dia, olha, se ninguém perguntar, eu vou escolher alguém para perguntar. Você não fez isso nenhuma vez. Não precisei fazer nenhum vídeo, o que é muito bom. O que é muito bom. O que quer dizer que o conteúdo apresentado provocou as pessoas da audiência o suficiente para que elas ficassem curiosas e fizessem perguntas. Porque o principal objetivo da pergunta, eu acho que não é apenas tirar uma dúvida pontual, mas arrancar uma visão que talvez na palestra não tenha sido apresentada. Eu tenho um executivo que me falava assim, no PPT toda empresa é linda. Exatamente. E aí você tem a apresentação do PPT, você tem um cara que chega com uma pergunta provocativa e que arranca outra coisa, que você entende os porquês. Tivemos várias perguntas provocativas. Teve uma hoje que o cara falou assim, mas a sua empresa... O cara tranquilamente falou, não, inclusive é isso mesmo, a gente fala que é assim, não sei o quê. Achei fantástico. E o modelo intimista também dá essa liberdade, as pessoas sentem mais confortáveis Até para fazer uma pergunta dura. Achei bem legal. Agora, eu achei uma coisa fantástica no evento de vocês. Eu vi que vocês estavam com um aplicativo. Não é? Sério? Eu falei assim, que coisa bacana. Fala aí desse aplicativo, cara. A gente teve uma parceria com uma empresa bem legal. Ah, teve certeza. Muito legal. A gente teve essa parceria com a iComply e foi sensacional o que a gente conseguiu trazer de melhoria na experiência dos nossos clientes, tanto público-alvo quanto patrocinadores, utilizando do aplicativo. Então, a ferramenta que vocês... E aí eu vou deixar o espaço para você explicar até um pouco melhor o tipo de funções que vocês colocaram em prática com o projeto aqui. O que é que vocês conseguiram aplicar. E pegar esses momentos onde você e a Camila contribuíram, puxaram o palestrante e trouxeram um conteúdo extra. Então, você além daquela palestra, que é um tempo limitado, você trazer a pessoa para aqui, fazer provocações extras, para que contribuam com a audiência e eles consigam avaliar. E aquela interatividade, né? Que isso é o mais legal do S. É você interagir com o que está acontecendo. Tem um comentário muito interessante. A gente se surpreendeu porque eu perguntei, né? Quantas pessoas já baixaram? É uma iniciativa para 50, né? Vale a pena reforçar. Sim. E quando ele me disse o número, né? O último número que a gente tinha, acho que era 45, 50, 50. 49 no final, agora eu chego em 49. E assim, é surpreendente. A gente já fez alguns testes e tudo mais de outras tentativas digitais. E acho que essa foi, eu acredito que teve mais sucesso e a gente viu muita interação e as pessoas procurando e interessadas mesmo e olhar a agenda e enfim, foi muito bom. Os pontos positivos do aplicativo que você tem lá. Toda a agenda. O cara não sabe onde está. A usabilidade, ele é muito intuitivo. Acabou a palestra, o cara recebe ali, ó. Pesquisa de satisfação. O que você achou? Ele vai lá... Puxa na tela dele. Puxa e vem assim. O que vocês falaram, e a Camila que acompanhou comigo todos os dias, tiveram pessoas que deram algumas entrevistas aqui que foram muito bacanas. Sim. Coisas que não foram questionadas lá. Não foram questionadas lá por causa do tempo, óbvio. A gente vem, conversa aqui. Então algumas pessoas falaram, que legal, cara. Espero que as pessoas acessem o app e vejam essas entrevistas. Porque foi uma coisa bacana. Então, realmente você consegue... O que ele faz? Você leva informação, né? E assim, aqui nós não somos uma empresa. Então a gente usou parte do que o app pode oferecer. Mas dentro do que ele pode oferecer, eu acho que foi um sucesso. A gente gostou bastante também. Eu concordo. Acho que a gente teve uma aplicação prática das funcionalidades dele. E não foi aplicou por aplicou. Foi uma demo de app. De fato, a Camila falou muito bem. A funcionalidade é muito boa. Acho que tudo que a gente tem ali é essencial para melhorar a experiência dos nossos clientes. das pessoas que estavam aqui acompanhando o encontro. E, de fato, a absorção, né? Que eu acho que é esse de chegar na hora para avaliar. Porque muitas vezes, ah, vem cinco dias depois, vem dez dias depois. Legal, mas às vezes você esqueceu. Está presco. Exatamente. Esse negócio de você mandar na hora, acabou de dar. Fez um sensacional. Que legal. Uma concessão de parabéns mesmo. Parabéns. Então, agora. E o ano que vem? Quando é que começa a preparação do terceiro Risk and Compliance Trends? A terceira edição do Risk Compliance. A gente começa com quatro meses antes. Perfeito. Então, quer dizer que se é no mês de novembro, a gente começa no mês de agosto. Agosto, é isso? Acho que é agosto. Novembro, nós estamos falando aí. É agosto, é isso mesmo. Em agosto de 2019, a gente começa a preparação do 2019. E nesse ritmo que eu te contei, conversando com pessoas do mercado, conversando com referências, conversando com empresas que sofrem de alguma maneira com o tema, conversando com provedores de solução, entendendo mais uma vez a realidade desse mercado, que aqui e hoje pode mudar completamente por ano que vem ou não. Legal ouvir você falar isso, Carlos, porque a gente teve aqui pessoas que sofrem no mercado e pessoas com soluções. Você colocar essas pessoas no mesmo local, muito rico. De verdade. Por isso que tem o nosso slogan, onde discussões geram soluções. Excelente. É isso que a gente busca mesmo nesse tipo de encontro. Senhores, obrigado pela oportunidade, obrigado pela pagaria e eu espero estar presente no terceiro do ano que vem. Está, está, já. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Obrigado. Obrigada, meu querido.